Fala, galera! Beleza? Pessoa, o Dano chegando aí. Mais uma super aula pra vocês de raciocínio lógico, justamente aqui com o Vale Concurso, né? Que é o Vale da Aprovação, né? O Vale que vai fazer você mudar de vida. Beleza, gente? Então, é o seguinte, a aula de hoje, negação das proposições categóricas. Ah, pessoal, que miséria é essa? Calma. Proposições categóricas, né? Você tem que primeiro identificar, opa, tá te pedindo negação. Nós vimos a aula de negação de proposições compostas, né? Quando aparecem os conectivos lógicos, né? O E, o O, o O, o O, o C, então, somente C. As proposições categóricas podem até aparecer esses conectivos, mas o principal são aquelas proposições, né? São aqueles quantificadores que você vai identificar ali dentro da proposição. Então, a proposição categórica aparece os quantificadores. Que quantificadores são esses, professor? São esses quantificadores aqui. Bizu. É o todo, o algum e o nenhum. Beleza? Então, se na proposição apareceu os quantificadores, né? Todo, algum e nenhum, essa proposição a gente fala que é uma proposição categórica. Aí, pra gente negar, né? A questão de pedir negar, mudar o valor lógico da proposição, se a proposição é verdadeira, vamos localizar uma falsa ou vice-versa, né? Pra negar a proposição, a negação dessas proposições categóricas que tem esses quantificadores, né? Eu vou passar o bizu pra vocês na sequência de aula aqui agora. Beleza? E aí, já é importante a gente entender. Eu tenho o quantificador todo, algum e nenhum. Só que o algum, já coloquei esse bizu aqui pro seguinte, nós vamos precisar sempre dele. O algum está dentro aqui do EAP. O que que é o EAP? Exame de aptidão profissional? Não, não é isso não, tá? Que dentro da Polícia Militar aqui em Minas tem o EAP, né? Que alguns cargos, né? Graduação de tanto pra oficial, né? Como pra sargento, né? Sargento ou tenente tem que fazer esse EAP pra conseguir promoção. Mas não é isso, não, não confunda não. O seguinte, tem nada a ver, né? É só pra gente mudar aí um pouco. O EAP, miséria desse EAP, você deve ficar com isso fixado. Ele é o quê? É o E de existe um, o A de algum e o P de pelo menos um, certo? Então quando eu falo que você se negar o EAP, né? Negar o algum. É a mesma coisa de negar o existe um, o pelo menos um ou algum. Beleza? O EAP, essas três palavras aqui tem o mesmo significado, né? Algum, pelo menos um e existe um, né? Pode ter suas variações, existem alguns, né? Todos eles estão dentro do EAP, beleza? Então fixando. Todo, algum e pelo menos um. E lembrando que o algum pode ser qualquer uma das três palavras ali, né? Ou existe um, algum ou pelo menos um. Beleza? Lembrando que o EAP aqui, essas siglazinhas são pra gente fixar. Show? Já anota essa bagaça aí. Beleza? Então nós vamos começar aqui, tem algumas bancas que a gente falou que a banca tal vai te cobrar a negação de quantificador, né? E um dos que é mais cobrados é o todo. É o todo. É um dos mais cobrados, certo? Algum e nenhum também tem. Nós dividimos isso aqui em três aulas que vão fazer muito exercício pra gente praticar. E vamos começar com o bisudo da negação do todo, beleza? Qual que é o bisudo da negação do todo, então, professor? Tá na tela aí pra vocês, ó. Negação do quantificador todo é o bisudo do professor D, né? Vamos junto. Método DR, né? Método DR. É o EAP, mas não. Ah, eu já sei o que é o EAP, né? O EAP pode ser, pra ver, o E de existe um, o A de algum e o P de pelo menos um. Não é isso? O E de existe um, o A de algum e o P de pelo menos um. Show? Ah, pessoal, beleza. Mais não. Só que esse não aqui, esse não é de negar. Eu utilizo as palavras, existe um, algum, pelo menos um, mais negando, beleza? Esse não aqui, ó, é de negar. Não é simplesmente colocar o não, porque se a proposição estiver escrita com não, você tem que tirar ele pra negar, né? Aí vamos pro exemplo. Vamos pro exemplo. Tá assim, um exemplo, ó. Todo aluno do Vale o Concurso é aprovado. Ah, isso é uma proposição categórica, né? Que tá utilizando o quantificador todo. Gente, é o jeito mais simples de você fixar isso aqui. Certo? Tem gente que fica ensinando de outro jeito aí e você vai travar. Beleza? Então, a negação de uma proposição que não é uma proposição composta, não tem operador lógico aqui, se fosse utilizar o que? Bizu lá também. Mas eu tenho que negar o todo, que é o quantificador que apareceu. Com o todo, a negação é o EAP, mas não. Negação do todo é EAP, mas não. É o bizu do denão. Vambora. Nada a ver, né? Vambora. Aí é o seguinte, ó. Todo. Pra negar o todo, existe um, algum ou pelo menos um. Aí coloquei três exemplos aqui que pode ser a negação. Então, o que eu fiz, ó. Existe um aluno do Vale o Concurso que não é aprovado. Algum aluno do Vale o Concurso não é aprovado. E pelo menos um aluno do Vale o Concurso não é aprovado. Bacana? E importante lembrar que eu posso negar também com o Antônimo, né? A proposição categórica, eu posso negar com o Antônimo. Fala assim, ó. Todo aluno do Vale o Concurso é feio. Aí, pra eu negar, eu poderia falar assim. Existe um aluno do Vale o Concurso que é bonito? Algum aluno do Vale o Concurso é bonito? Pelo menos um aluno do Vale o Concurso é bonito. Então, pode negar com o Antônimo. Beleza? É importante isso aí. Então, mas o que é o top pra vocês? Todo aluno do Vale o Concurso é aprovado. Negar o todo é AP mais não. Beleza? Negação do todo é AP mais não. É de existir um, de algum perde pelo menos um. Então, qualquer uma dessas três frases aqui seria a negação da proposição categórica. Show? Então, na sua resposta, quando apareceu lá, você viu que tá escrito com todo? Você já vai buscar no seu, nas suas alternativas, a que tem lá o AP. Não fica sofrendo não. Beleza? Então, aí o seguinte, ó. Pra fixar melhor ainda, vamos soltar um funk nessa bagaça aqui. Vai fixar, ó. Ó, deixa eu colocar aqui. O batidão aqui, ó. Ó. Presta atenção, hein. Isso aqui é pra fixar, hein. É o funk da aprovação, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá aqui a letra, ó. Ó a letra. Funk da aprovação. A pessoa tem que colocar aqui, ó. Colocar a música, ó. Pancadão. Ó. Vamos junto aqui, tá? Ó. Vambora. Eu vou lançar agora um funk cabuloso. Vou passar a visão da negação do todo. E pra negar o todo, é o EAP, mas não. Você está lidando aqui com o Bisu pra acertar a questão. Tchá, tchá. Não, não é pra rir, não, hein. Não é pra rir, não. É o funk da aprovação. Vamos de novo, ó. De novo, ó. Solta a bagaça. Ó, bom. Eu vou lançar agora um funk cabuloso. Vou passar a visão da negação do todo. E pra negar o todo, é o EAP, mas não. Você está lidando aqui com o Bisu pra acertar a questão. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Opa, empolguei, né? Vambora. Deu pra entender aí? Esse é o funk. Anota essa bagaça aí que você não vai errar, não. Beleza? O Bisu, na negação do todo, você tem que colocar isso aí. Faz uma tatuagem no seu braço aí, sei lá. Você não pode esquecer isso aqui, não. Isso aí é questão de prova. Beleza? Vamos pras questões? Chega de gracinha? Vamos pra questão. Vambora, vambora. Tchá, tchá. Empolguei, né? Empolguei. Vambora. Ó, a negação da proposição. Todo estudante de gramado gosta de matemática. Opa! Não é uma proposição composta. É uma proposição categórica que tá utilizando o todo. Bisu do professor Denner. Bisu do Denner não. Pegação do todo. Lembra lá? E, a, p, mais não. Já faz isso aqui, gente. Escreve-se lá na sua questão. Né? Desculpa. Escreve lá que aí você vai lembrar do bisu, ó. O E desiste um, o A de algum, o P de pelo menos um. Tem que estar isso na sua resposta. Só que, você olha pra questão, tá lá seu, nenhum. Aí tá escrito assim, quem não estuda, né? Todo estudante de gramado gosta de matemática. Aí vem na letra A. Nenhum estudante de gramado gosta de matemática. Olha só como dá uma vontade de marcar essa letra A, não dá? Dá uma vontade de marcar, é só que o nenhum tá dentro do EAP, não. Então sai quebrando. Tchau. Todos os que gostam de matemática, ó, todos. Todos a DAP, eu nego o todo com o todo de novo? Não, gente. Então sai fora. Pra negar o todo, tem que ser, ou existe um, ou algum, ou pelo menos um. Aí a letra C, letra D, ó. Ah, esse A com H aqui, quem tá estudando português, aí sabe que tá no sentido de existir, né? Então quer dizer, ó, existe estudante de gramado que gosta de matemática. O que que fizeram? Colocou o existe, mas não negou. Tem que ser o existe, mas negando. Tem que negar o reza proposição. Então, ó, existe estudante de gramado que gosta de matemática. Não mudou o restante da frase, não negou. Mas não é só colocar o EAP, tem que negar. Então a letra C também não pode ser. Vamos pra letra D, ó. Existe quem gosta, ó, já mudou a estrutura, aí sai fora. Aí não, aí sacaneou. Mudou a estrutura da frase, mudou, não pode ser isso. Vou marcar a letra E. Será que é ela mesmo? Vamos ver, ó. Pelo menos um, pelo menos um está dentro do EAP, não tá? Existe um, algum, pelo menos um. Estudante de gramado não gosta de matemática. Ah lá, utilizou o pelo menos um, mas negando, mas não. Fechou. Matei a questão. Por isso que eu falo. Aqui é raciocínio lógico bisurado. Beleza? É raciocínio lógico bisurado. Tá aí a bagaça. Fechou. Lembrou agora. Negação do todo é o EAP, mas não. Você tá lidando aqui com bisu pra não errar a questão. Né, viu, pessoal? É isso aí. É fixar. Vambora. Questão 2. Qual a negação de? Todo concurseiro é persistente. Professor, agora eu bati no peito, dominei a bola, chutei no canto do goleiro. Negação do todo é o EAP, mas não. Anota essa bagaça lá na sua questão e pronto. Existe um, algum, ou pelo menos um, mas negando. Tem que buscar isso lá. Todo, eu nego o todo com todo? Não. O todo não tá dentro do EAP. Eu nego o todo com existe um? Sim, pode ser. Com pelo menos um? Pode ser. Com algum? Pode ser. Com existe? Pode ser, né? O A com H tá no sentido de existir. Só que além de utilizar esses quantificadores, eu tenho que negar. Então, vê qual que utilizou e negou. Existe um concurseiro persistente. Colocou, existe um, mas não negou o resto da frase. Tem que negar. Pelo menos um concurseiro é persistente. Colocou, pelo menos um, também não negou o resto da frase. Não pode ser. Nem a B, nem a C. Olha a D. Algum concurseiro não é persistente. É ela. Marquei a letra D. Saiu pro abraço. Então, gente, se você não pegar esse bizu, você não vai errar a questão. Se você não pegar o bizu, você vai errar a questão, quer dizer, né? E aqui, olha a última. Existe concurseiro persistente. Colocou, existe, mas não negou. Se tivesse um não persistente, também estaria certo. Acabaria recurso. Então, letra E. Tá quebrando. Beleza? Show? Bacana. Aí, o seguinte, continuando, vambora, rompendo. Questão 3. Se não é verdade que todo soteriano é soteronoso. Frescuro de banca, né, gente? Essa palavra esquisita ali, mas não tem problema. Então, é correto o quê? Ou seja, se não é verdade que, se isso aqui é mentira, quer saber uma verdade. Quer fazer o quê? Negar a proposição, então. Olha a interpretação. Ele não te pediu a negação, mas pediu para mudar o valor lógico, né? Te deu uma coisa que não é mentira, quer que eu localize uma verdade. Então, quer que eu negue. Então, vamos lá. Para negar o quantificador todo, é EAP mais não. Tá aí o bizu. Existe um, algum, pelo menos um, mas negando. Existe um, algum, pelo menos um. A letra A está falando nenhum. Sai quebrando. Nenhum está dentro do EAP. Todo também não está dentro do EAP. Algum, algum, algum. Opa, caiu do lado que eu mastigo. Tá no EAP. Ó, algum está no EAP. Só que além de eu colocar o algum, eu tenho que negar, porque é mais não. Todo soteronito é soteronoso. Algum soteronito não é soteronoso. Marquei a letra C. Acabou. Tem a questão? Olha a outra. Algum soteronoso não é soteronoso. Aí inverteu, né? Não pode fazer isso. Aí sacaneou. Inverteu a estrutura aqui, ó. Sai fora. Algum soteronito é soteronoso. Não negou, né? Utilizou a uso ou alguma, não negou. Então, por isso que não pode ser a letra D nem a letra E. Letra C. Acabou. Vai dando pausa na bagaça e vai tentando resolver. Certo? Juntos. Próximo. Olha só. Próxima questão. Tá lá, ó. Um jornal publicou a seguinte manchete. Toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Diante de tal, em verdade, o jornal se viu obrigado a retratar-se, publicando uma nova, uma negação de tal manchete. Então, a manchete tá lá. Toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Aí viu que é uma mentira? Teve que retratar negando aquilo ali. Da sentença seguinte, aquela que expressaria de maneira correta a manchete publicada, ou seja, que expressaria correta a manchete da negação. E lembrando que o quantificador que tá sendo utilizado é o todo. Só que ali tá toda, né? Então, ó, toda é o EAP. Mais não. Só que como tá toda, é a variação do todo, né? Tem que ser, existe uma, alguma, pelo menos uma, nesse sentido, né? Como é que eu vou colocar negação do toda? Existe um, né? Um feminino, mas não tá no mesmo gênero, né? Vamos dizer assim. Beleza. Então, vamos lá. EAP mais não. Aí, na primeira, qualquer, qualquer tá dentro do EAP? Sai fora. Eu tenho confiança no bisudo do professor D, né? Negação do todo é o EAP, mas não. Existe? Beleza, existe, pode ser. O quadro de funcionários do Brasil, aí já não tem EAP, sai fora. Alguma agência? Opa, pode ser. Nenhuma agência? Não. Nenhuma não, nenhuma não tá dentro do EAP. Ou é a letra B ou é a letra D. Por quê? Existem e alguma que tá dentro do EAP. Vamos pra letra B, ó. Existe agência com déficit de funcionários que não pertence ao banco. Aí já mudou a estrutura, tá vendo como inverteu a estrutura da frase? Sai fora, não pode ser a letra B. Tem que ser a letra D. Alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários lá. Colocou o alguma, mas não. Fechou. Batei a questão. Não é uma questão fácil. Se você não lembrar do Bisu, você não vai acertar. Show? Tá aí. Beleza? Mais uma. Qual das afirmações abaixo é a negação lógica da proposição? Bom, todas as reclamações serão anotadas e nós tomaremos as providências necessárias. Olha, agora a proposição categórica. Tem o Todas aqui iniciando e ainda tem o E que é um operador lógico aqui no meio. Não é isso? Só que você tem que lembrar, pra negar o Todas, é o EAP, mas não. Tá lá o Bisu. E pra negar o E, eu tenho que trocar pelo OU e negar tudo. Ah, bacana. Olha como você vai buscar a sua resposta. No lugar desse E vai ter que ter um OU, porque eu sei que na alegação da proposição composta, o E eu troco pelo OU e nego as proposições, e o Toda eu troco pelo EAP e também nego. Então, realmente, eu vou ter que negar o restante aqui. Então, vamos ver como ficaria. Existe um, algum ou pelo menos um. Mas, negando o restante, eu troco o E pelo OU e nego tudo. Existe uma, algum ou pelo menos um. Todas, de novo, não. Todas não tá dentro do EAP. Algumas, algumas, beleza. Todas, sai fora. Algumas. Então, a B, C e D tá começando com algumas. Algumas, beleza, que tá dentro do EAP, mas negando. Pra negar o resto, eu tenho que trocar o E pelo OU. Qual que tá utilizando o OU aqui? Essa tá utilizando o E, E de novo, aqui tá utilizando o OU. Você marca a letra R. Por que, professor? Porque é o EAP, mas negando o resto da frase. E pra negar o resto da frase, que é uma proposição composta, eu tenho que trocar o E pelo E e negar tudo. Então, troquei o E pelo OU só na letra E. E como ficaria? As reclamações serão anotadas. Algumas reclamações não serão anotadas. Troquei o E pelo OU. Tomaremos as providências necessárias. Não tomaremos. Nós não tomaremos essas providências necessárias. Acabou. Neguei. Troquei o E pelo OU dentro do EAP, por isso que eu tive que negar o restante da proposição. É EAP, mas não. Algumas, mas negando. Letra E, fechou. Questão top, tá? Essa é a questão caveira. Nível de questão pesado. Mas com o nosso bizu, você vai fixar. Tem até funk, gente. Tem até funk. Tem gente errar isso que não. Beleza? Tem gente errar isso que não. E eu canto muito, vocês viram, né? Eu canto pra caramba. Canto muito. Vamos embora. Ó. Considerando. Toda prova para perito é concorrida. A negação? Fechou. Matinho no pé? Caixa. É EAP, mas não. Existe um, algum, pelo menos um, mas negando. Então, toda, nenhuma, sai fora. Não tá dentro do EAP. Toda, não tá dentro do EAP. Alguma, alguma e existe, pode ser. Se eu coloquei alguma, prova perito é concorrida. Prova perito não é concorrida lá na letra B. Utilizou alguma, mas negando. A letra D não fez isso, ó. Alguma prova perito é concorrida, não negou. Existe prova perito que é concorrida, também não negou. Colocou existe, mas não negou. Então, é o EAP, mas não. Mais negando. Beleza? Fechou aqui? Vamos falar mais uma questão. Falou pra nós o seguinte, na questão 7. Qual das seguintes alternativas apresenta a contraditória da afirmação? Contraditória é a negação. Não é isso? Todo condenado é culpado. Todo. É EAP? Mais não. Bisudo dele não? Tá aí. Existe um, algum, pelo menos um. Meta o DR na tela, gente. Existe um, algum, pelo menos um, mas negando. Negação do todo é o todo de novo? Nós sabemos que não é, porque o todo não tá dentro do EAP. Negação do todo é o algum? Algum, algum. Pode ser. E todo de novo? Não. Pode se eliminar. Fiquei entre três. Algum condenado pra negar? Não é culpado. Algum condenado é culpado. Aqui não negou. Então não pode ser a letra B. Algum condenado não é culpado. Letra C. Marquei, saiu com o abraço. Algum condenado é culpado. Aqui inverteu, né? Na letra B, algum culpado é condenado. Inverteu. Não pode fazer isso. E na letra D, só manteve sem negar. Tem que negar. Que é a letra C. Marquei, fechou. Bacana? Questão muito boa também. Continuando. Vamos lá. Questão oito. A negação de todos os padeiros dessa cidade são talentosos. Bacana. Negação de todos. Olha só, tá no plural ainda. É EAP? Mas não. Negação do todos é todos? Não. É EAP. Negação do todos é somente um? Somente? Tem essa palavra dentro do EAP? Sai quebrando, gente. Negação do todo começa com o não A? Existe, opa, existe algum padeiro dessa cidade que não é talentoso. Olha a letra D. Existe algum, né? Existe um, existe algum padeiro dessa cidade que não negou, que não, que não é talentoso. Fechou. Letra D. A letra C e E já vacalhou. Começou com o não. Tem que começar com EAP. Beleza? Lógico que tem as suas variações, mas isso me dá confiança de marcar a questão. Letra D é a resposta. Show? Mais uma. Estamos finalizando já. A alternativa que corresponde à negação lógica da proposição. Todos os cantores são músicos e existe advogado que é cantor. Negação do todo é o EAP, mas não. Bisúdo D é não. Vamos embora. Todos, EAP, mas não. Só que eu inicio a frase com EAP, mas negando. E para negar o resto, eu tenho aqui uma proposição que está utilizando o operador lógico E. Esse operador, então, como eu vou negar o resto, eu tenho que trocar pelo OU. E nego tudo. Fechou. Matei a questão só analisando os bisúdos. Então, existe um, algum ou pelo menos um? Nenhum. Não está dentro do EAP. Sai fora. Pelo menos um? Pode ser. Pelo menos um cantor não é músico ou... Opa, pode ser essa. Vamos deixar ela por enquanto ali. A, que existe, né? Existe. Pode ser também. Cantores que são músicos E. Estou utilizando o E de novo. Então, eu já vou eliminar ela. Nenhum? Nenhum não está dentro do EAP. Sai fora. Pelo menos um cantor não é músico ou... Opa, estou entre a B e a E. Beleza. Questãozinha show. Vamos ver qual que negou. Como está aqui, os cantores são músicos, tem que negar. Existe advogado que é cantor, também tem que negar. Porque quando eu nego uma proposição composta que tem um parado lógico ou E, tem que trocar pelo ou e negar tudo. É isso? Então, ó. Pelo menos um cantor não é músico. Bacana, negou. Ou, não existe advogado que é cantor. Opa, letra B. Por quê? Utilizou pelo menos um que está dentro do EAP. E para negar o restante, os cantores são músicos, cantor não é músico. Existe advogado que é cantor, não existe advogado que é cantor. Vamos ver a última, olha só. Pelo menos um. Bacana. Cantor não é músico. Beleza, negou. Existe advogado que é músico. Existe advogado que é músico. Não negou esse final aqui. Tinha que negar. Por isso que não é a letra E. É a letra B. Marquei, saí para o abraço. Então, gente, é assunto importante. Muitas bancas gostam de cobrar isso aqui. Tem umas que gostam de piorar ainda a situação. Se você não estiver afiado em negação de proposição composta, negação de proposição categórica é uma questão que você perde de vacilo. E é uma questão que não é difícil. Certo? Tem funk para você resolver ela. Vamos embora. Vamos embora. Mais uma, olha só. A última aqui para a gente fechar. Essa parte da negação do quantificador todo. Uma afirmação que corresponde à negação. Beleza, negação. Todos os amigos foram embora e não sobrou o que comer. Ah, negação do todo. É o EAP, mas não. Mas negando o restante. Então, para negar o restante, esse E eu troco pelo OU. Troquei pelo OU e nego as proposições que apareceram aqui. Pronto. Então, tem que começar com EAP, mas negando o restante. Lembrando sempre que esse não é de negar o restante. Então, todos. Aqui é o jeito que começou. Se os amigos forem embora, já sai fora. Tem que começar com EAP, gente. Começa com todos de novo, sai fora. Letra C. Pelo menos um. Opa, pode ser. Está dentro do EAP. Alguns. Pode ser. Está dentro do EAP. Nenhum. Nenhum está dentro do EAP. Então, pode eliminar também. Show? Vamos continuar. Todos. Existe um. Algum. Pelo menos um. Pelo menos um. Esse E eu tenho que trocar pelo OU. Qual que trocou pelo OU? Aqui, ó. Isso já marca a letra C. Ah, professor. Será que está certinho? Sim. Essa aqui utilizou o E de novo. Não pode ser. Que para negar o resto, eu tenho que trocar o E pelo OU. Os amigos foram embora. Pelo menos um amigo não foi embora, negou. Não sobrou o que comeu. Tem que tirar esse não sobrou o que comer. Certinho a letra C. Show demais, né, gente? Muito bom quando você faz a questão, né, com o bisu. Você vê que bate certinho e dá para você regaçar aí na sua prova. O projeto é gabaritar. Isso sim, lógico, gente. E esse é sempre o que eu falo nas minhas aulas. Beleza? A luta é grande. A vitória é maior. Instagram do professor Dene. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tomar uma aguinha. Dar uma descansada. Valeu, galera. Tchau, tchau.